Se tu fiz muito mal amor Me perdoa só Meu coração não aguenta a dor Oh meu amor Muitos erros com a ti Mas nunca te traí Sem ti vivo sem cor Não imaginas a minha dor Tô com saudades do teu cheiro Eu e tu no chuveiro Se tu fiz muito mal amor Me perdoa só Meu coração não aguenta a dor Oh meu amor Muitos erros com a ti Mas nunca te traí Sem ti vivo sem cor Não imaginas a minha dor Tô com saudades do teu cheiro Eu e tu no chuveiro